Fala galera do Youtube, aqui é o Andrei trazendo mais um vídeo de Shadowverse e trazendo aí um vídeo aí da promoção, né? Avisando sobre a promoção, você que joga no celular deve ter notado, mas você que joga exclusivamente na Steam, você talvez não esteja sabendo. Mas na versão do celular a gente tem uma votação, mais uma daquelas votações do vencedor do torneio da Rage, né? Então basicamente você vai nesse banner aqui, ó, aparece esse bannerzinho, não aparece na versão da Steam, então você vai ter que instalar um emulador de celular, tá? Ou instalar o jogo no seu celular, linkar a sua conta lá, né? Você deve ter linkado a sua conta já, é só linkar na do celular na mesma fonte que você linkou, por exemplo, você linkou numa conta de Facebook, você vai lá e puxa aquela conta de Facebook, né? Na versão do seu celular, ou na versão do BlueStacks, que é um emulador de celular. O jogo vai baixar todos os dados da sua conta e aí você vai ver esse bannerzinho aqui. Neste banner aparece aqui a opção de a gente votar nos vencedores, não vão pelo scroll, né? Se vocês forem usar o BlueStacks, porque realmente o scroll aqui é rápido demais. Basicamente você escolhe um cara aqui, eu escolhi esse cara porque ele tem... Olha a cara de vencedor dele, dá uma olhada, ó, o cara tem a cara de vencedor. E ele vai de Puppet e de Agroforge, parece, então eu votei nele. E aí, terminando de votar, você recebe packs, dois packs aí de Brigade of the Sky. Se você acertar o voto, você recebe um pack de cada expansão ativa no formato. E eu acho que um pack da próxima expansão, se eu não me engano, é... Cada expansão ativa no formato, menos a Wonderland Dreams no lugar, vem da próxima expansão o pack. E no caso aí de você ser segundo, se eu não me engano é Brigade of the Sky e Downbreak Night Edge. Eu acho que você ganha dois packs, se você votar no segundo. Se você votar no primeiro, são esses cinco. Se você votar no segundo, se você acertar o segundo colocado, são esses dois. Pra todo mundo que votar, dois de Brigade of the Sky. Eu tô feliz da vida com os packs, né? Que eu ganhei ali, extras, porque eu tirei uma Gremory, né? Finalmente veio alguma coisa objetivamente forte, né? Desde o lançamento da minha expansão, veio nos meus packs aí, né? Então basicamente é isso, tá gente? Lembrando novamente, ou você instala o jogo no seu celular, tá? Ou você instala um BlueStacks no seu computador. E você provavelmente já deve ter linkado a conta, então você linka de novo nesse BlueStacks ou nesse celular. E você justamente loga exatamente aquela conta que você linkou, a sua conta main, né? Pra você puxar os dados, você puxa os dados, aparece o banner. Pegou os packs? Pode voltar pra sua conta normal, não precisa mais usar o BlueStacks. Na sua conta normal vai aparecer as cartas que você tirou na conta da Steam normalmente, tá? Então basicamente é isso, gente. Muito obrigado por terem assistido, um abraço, bom jogo e boa sorte na abertura dos packs.